Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Pagamento Mágico e hoje é a última parte desse livro. Então se você perdeu, você pode acessar os outros links que estão aqui no canal. Vamos lá! Eu não entendo essa coisa de cartão inteligente, disse quase chorando. Será que esse cartãozinho é mais inteligente do que eu? Não seja tola, você também vai entender isso. Os cartões chamados inteligentes são cartões com uma tarja magnética ou um chip. São como esses. Tirou uns cartões do seu bolso e me mostrou. Na tarja magnética ou no chip são armazenadas as informações sobre o dono do cartão e sobre o próprio cartão. E então eles são iguais? Perguntei começando a entender tudo. Eles são parecidos, mas têm diferenças. Em primeiro lugar, os cartões com tarja magnética armazenam menos informações que os que têm chip. Em segundo lugar, o que é mais importante, eles têm a tarja magnética e estão conectados a outros dispositivos ou uma rede de computadores, que são na realidade os que executam as operações. Já os cartões com chip não precisam estar conectados a nada. O próprio chip funciona como um pequeno computador e realiza suas próprias operações. Agora sim eu entendi. A coisa é mais fácil do que eu pensava, disse a minha mãe, enquanto colocava o meu dedo indicador na cabeça. Como fazem os que encontram respostas para os problemas complicados? Ótimo! Fico feliz por você ter entendido. Mas agora vou explicar algo mais interessante ainda. Há uns cartões que a gente utiliza para não precisar levar dinheiro, especialmente quando viajamos para o exterior. Esses cartões têm um chip que registra o armazenamento de uma certa quantia de dinheiro. Eles são conhecidos como dinheiro eletrônico. Maravilha! E como funcionam? Perguntei. Você vai ao banco e pede, por exemplo, um cartão de 500 dólares. Faz o pagamento em reais e recebe o cartão nesse valor. Cada vez que você usa o cartão, por exemplo, em um caixa automático ou em uma loja, o chip se encarrega de abater o valor que você sacou, até que todo o dinheiro registrado no chip se acabe e o cartão deixe de funcionar. É o que acontecerá quando você gastar 500 dólares no cartão do nosso exemplo. Alguns cartões são jogados fora, são os descartáveis. Mas outros podem ser utilizados novamente e são chamados cartões recarregáveis. Caramba, mamãe, como você é legal! Disse-lhe, triunfante, enquanto beijava seu rosto agradecida depois de ter entendido toda essa confusão. Você é sim uma verdadeira bruxa! E chegamos ao fim da nossa história. E agora algumas curiosidades para você. Você sabia que... As formas de pagamento são os meios que as pessoas usam para pagar o que compram e o que devem. Para realizar essas operações, as pessoas usam moedas, cédulas, cheques, cheques de viagem ou traveler check, cartões de crédito, cartões de débito, dinheiro eletrônico e outros instrumentos de pagamento. O cartão de débito é o cartão que as pessoas utilizam para pagar o que compram ou para sacar dinheiro no caixa automático. Mas nesse caso, a quantia gasta ou retirada é descontada da conta de poupança ou da conta corrente que a pessoa tem no banco. O cartão de crédito é o cartão que as pessoas utilizam para pagar o que compram ou para sacar dinheiro no caixa automático. Mas nesse caso, o pagamento ou o saque são feitos de um valor dado como crédito pela administradora do cartão ou pelo banco a essas pessoas. As formas de pagamento mais utilizadas no mundo são as moedas, as cédulas e os cheques. Entretanto, os cartões de débito e de crédito vêm sendo cada vez mais utilizados, além dos cartões de crédito com tarja magnética ou chip para armazenar as informações. Esses cartões de débito ou crédito, também chamados cartões inteligentes, oferecem as vantagens da segurança e da facilidade de uso. E chegamos ao fim dessa história. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse link com outras pessoas que podem aprender sobre finanças. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau.